Presta atenção, a gente vai fazer a posição começando da Fifty, certo? Então eu vou fechar o cadeado lá em cima da perna dele, tá? Então sempre que o cara estiver aqui em pé, qualquer movimento que eu tenho que fazer é rápido, tá? Por quê? Ele está com muita pressão lá, qualquer coisa que eu for abrir a minha guarda e o cara se mexer rápido, ele vai cair do nosso lado ou vai tirar a perna. Então a partir do momento que o cara ficou de pé, eu fechei o cadeado, eu tenho que fazer alguma coisa, não adianta eu ficar parado aqui, tá? A não ser que a gente faça a lapela lá. Mas no caso aqui, a gente vai querer atacar. Então eu entrei lá na Fifty, eu vou fazer uma pegada aqui na altura da canela dele e fechar o cotovelo. Certo? Fiz a pegada, agora eu vou fazer o pêndulo. Eu abro aqui a perna, deixo o meu pé fechado aqui no quadril dele e eu vou fazer o pêndulo aqui. Passo o pêndulo e entro com o meu gancho lá na outra coxa dele. Fiz isso, entrei lá. Certo? Agora eu vou pegar, vou fazer a pegada lá na calça. Então eu puxo a minha perna pra mim, ó. E venho fazendo a pegada. Tá? Agora aqui eu tô no controle do cara. Sempre que eu for atacar, eu tenho que estar aqui. Tá? Dominando as duas pernas. É o melhor jeito da gente conseguir atacar o cara de qualquer forma. Certo? Fiz a pegada, agora eu vou fazer o quê? Primeiro a gente vai fazer o leg lock de novo. Tá? E depois a botinha. Então eu vou subir o meu quadril. Tá vendo? O meu quadril tá baixo aqui. Eu tô quase perdendo aqui a fit. Então eu trago a panturrilha lá em cima das costas dele e faço uma ponte de ombro pra tombar. Que eu fiz aqui, ó. Faço a ponte de ombro. Cair, eu vou segurar com a minha mão lá na coxa dele, tá? Na altura aqui do joelho dele. E fecho o meu joelho por cima, ó. Tá? Sempre o quê? Girando pra dentro. Tá? Girando pra dentro não, girando pra fora. Fecho o joelho com o joelho e caio aqui, ó. Então, a hora que eu cair, eu vou fazer, igual eu falei ontem pro Caio e pro Vinícius. A hora que eu for pegar aqui, não adianta eu só esticar. Eu estico o joelho dele. É mais fácil o quê? Eu pegar de duas horas, esticando e travando o joelho. Como se você fosse pegar aqui pra cima. Não pode esticar. Então, eu estico minhas costas e venho descendo ao meu tronco. Aí. Que aí eu pego o quê? Na extensão também e pra cima. Certo? Eu não vou pegar só na extensão. Eu pego aqui nos dois, ó. Tá vendo? Tô esticando, mas ao mesmo tempo eu tô forçando o joelho dele pra cima. Tá? Então, se eu esticar aqui, vai pegar, provavelmente, se cair certinho nessa posição. Só que, às vezes, o cara pode abrir o joelho, pode querer virar. Agora, se eu fechar aqui, que for, como se fosse cair aqui, ó. Esticando, ó. Pega mais. Até se ele abrir, ó. Ele abriu meu joelho, ó. Eu pego ele aqui de qualquer jeito. Por quê? Minha mão tá aqui embaixo, ó. Eu forço minha mão pra cima. E aqui é como se eu fosse tentar. Então, eu faço... Eu forço o joelho do cara aqui pra cima, ó. Eu estico e forço pra cima. Então, eu segurei aqui, ó. Venho adentrando, pum, e pego no leg lock, tá? Lembrando... Se o cara aqui girar, eu tento o quê? Acompanhar ele. É difícil aqui o cara conseguir, mas eu acompanho ele, ó. Ele conseguiu girar, ó. Já venho aqui esticando e giro pra cá. Ah, eu não paro pra tentar pegar aqui, ó. Porque se eu tentar pegar aqui, ele vai abrir o joelho e vai botar de novo na frente. Ele girou, ó. Eu não forço. Eu só giro aqui com ele, ó. Giro e caio de novo pra cá. E aí eu vou pegar. Certo? Eu não forço ali, porque ali fica fácil do cara tirar o nosso joelho. Entendeu? Vai perder a posição. É mais fácil a gente deixar o cara girar e a gente girar junto do que a gente perder a posição. Tô de novo, ó. Tô na fifth. Fechei o cadeado lá em cima. Certo? Fechei direitinho. Eu faço a pegada. Por que eu não encaixo nenhuma posição aqui de botinha? Pra eu não ficar preso. Tá? Então eu faço a pegada aqui na calça e fecho o cotovelo. Pra quê? Pra ele não tirar o pé lá. Se eu só faço a pegada, às vezes do giro aqui, o pé dele escapa e passo pro outro lado lá e cai no leg drag. Então eu fecho o cotovelo. Faço o pêndulo, ó. Eu forço aqui a perna no quadril dele, tá? Pra não deixar o pé aqui, pra ele não tirar. Certo? É um movimento rápido, ó. Forço aqui, levanto, tiro o meu quadril do chão, ó. E entra o gancho. Na hora que entrar o gancho, ó, eu puxo e venho trazendo pra minha mão. Certo? Fiz isso daqui. Agora, ó, presta atenção no movimento. Tá? Eu não vou jogar pra lá. A galera ontem tava jogando pra frente. Não é, ó. Eu jogo pra lá, ó. Entendeu? Eu faço um apodião pra lá. Entendeu? Foi? Não. Ó, eu travo aqui a ponturrilha nas costas dele, ó. E agora eu faço a ponte. Derrubando ele. Eu só vou largar a perna quando eu travar o joelho dele, ó. E fizer a adução, ó. Fiz a adução. Agora eu posso largar pra quê? Pra cair pra cá, ó. Cair aqui. Vira um pouco pra lá. Ó. Cair aqui. Faço a adução e pego. Certo? Eu não posso, então, antes de eu dar o quadril pra colar, eu não posso largar a perna. Então, na velocidade a gente vai largar, mas eu aconselho a não largar até eu encaixar. Tá? Até a perna do cara, eu vou cair aqui. Vou botar aqui, ó. Da ponta. Se eu largo e o joelho do cara não tá engatado ainda, ó. Eu tô aqui, eu larguei, ele vai começar a se mexer. Ele pode até girar pra lá. Gira pra lá. Ó, o cara gira. Galera, perdi a posição. Entendeu? Então eu não largo até eu sentir a minha adução aqui forçando o joelho dele. Certo? Então eu vou tá aqui, ó. Acabei de derrubar o cair. Segura, ó. Eu venho e passo a perna, ó. E venho fazer a adução, ó. Agora eu senti que o joelho dele tá encaixado. Posso largar e venho girando pra cá. Girei pra cá, apoio o meu cotovelo no chão. Forço o joelho dele pra cima e pra trás pra finalizar. Fui. Fui.